Nova Visão TV acompanhando os trabalhos do Legislativo aqui na cidade de Iporá. Hoje, última votação, discussão e votação do projeto de lei que visa a adequação da taxa de iluminação pública aqui na cidade de Iporá. Projeto de lei este enviado pelo Executivo para a Câmara de Vereadores. Nós estamos aqui com o vereador Marinho da Mata, ele que foi contrário a essa votação, para falar um pouco do que foi essa sessão aqui extraordinária na manhã de hoje aqui na cidade de Iporá. Marinho da Mata, a sua avaliação em relação à votação em si, esse projeto de lei que já teve aqui na Câmara, foi rejeitado, foi feita em emenda e voltou para que fosse votado mais uma vez aqui na cidade de Iporá. É estranho, mais uma vez, esse projeto retornar a essa casa e nós fomos, infelizmente, voto vencido. A população de Iporá está perdendo uma grande oportunidade com esse projeto. Eu, na primeira questão, que se diz a inclusão, é mais do que é justo. O poder público relata que tem 4.700 unidades que não paga, mas também nem ele sabe se realmente é 4.700. Ele joga no escuro. Agora, tem que ser cobrado? Tem. A responsabilidade vem de outras administrações e agora. Eu sei, entendo que não é justo um pagar pelo outro. Agora, referente ao aumento, houve sim o aumento. Para começar, quem que gasta, eu quero falar direto para a população, Quem gasta 50 quilowatts em Iporá? 50 quilowatts é muito pouco. Talvez só se a casa estiver vazia. Esse pessoal que vai pagar, esses 8 reais, pagava 4. Então, não justifica. Pagava 4. Por que que no momento, se pagava 4, vai pagar 8? Outra coisa. A prefeitura está no projeto, eu mostro para vocês. A meta da prefeitura é arrecadar 198 mil. E sendo que eles mesmos assumem que hoje a despesa é de pouco mais de 100. Então, houve aumento sim. Outra coisa que eu sou contra é a cobrança dos lotes não edificados. Lote baldio. Por exemplo, tem lote, a maioria dos lotes não tem nem a rede de energia, não tem nem a rua sequer aberta. Como que o cidadão vai pegar esse talão do IPTU e ele vai deparar com a cobrança da taxa de iluminação pública? Iluminou o quê? Iluminou para os ratos, para os cascavel, para os bichos lá, porque não passa ninguém por ali. Então, como que justifica uma cobrança dessa? Então, vereador, mas esse projeto não justifica, quer dizer, esse projeto não veio para adequar justamente isso. Com esse projeto sendo cobrado pelo consumo de quilowatts. Outra coisa que eu acho injusto, porque quando se trata de iluminação pública, iluminação pública, não sou eu, os moradores, só os moradores, que usufruem da iluminação pública. Todos os que passam pelas ruas, eles estão usufruindo da iluminação pública. Então, eu sou contra isso aí, porque essa tabela, ela devia de valer para todos, para todos. Quer dizer, agora faz essa mudança aí, quem vai ser penalizado? Mais uma vez, a classe menos favorecida e essa classe que eu represento. A gente fala também com o vereador Samuel Queiroz, ele que foi voto favorável ao projeto de lei que visa adequação da taxa de iluminação pública aqui na cidade de Iporá. Vereador, o que justifica o seu voto sendo favorável a esse projeto? Bom dia a todos, bom dia a todos da Nova Visão. O meu voto foi favorável, porque eu entendi que é uma forma justa da contribuição da taxa de iluminação pública. Porque em Iporá, hoje, havia mais de 4.700 unidades consumidoras que não estavam pagando essa taxa, estavam sendo isentas. E uma outra parte da população pagando. Então não é justo eu pagar, você pagar e outros não. Nós acabamos pagando duas vezes, porque eu pago a minha contribuição e o município tem que tirar dos cofres para enterar a contribuição daquele que não está pagando. Então eu acabo pagando duas vezes, porque eu pago a minha contribuição e o município usa o meu imposto para pagar do vizinho que não está contribuindo. Então esse projeto foi para fazer a inclusão dessas 4.700 residências que não estavam pagando a taxa de iluminação pública. Então não houve aumento na taxa de iluminação pública, igual está sendo às vezes veiculado por alguns grupos. Não houve essas taxas de aumento. Pelo contrário, muitas pessoas vão ter a sua conta um pouco, vai pagar um pouco abaixo do que estavam pagando. Porque quem consumir hoje de 0 a 100 kWh, vai pagar R$ 8. E tinha muitas pessoas em alguns setores que a taxa era R$ 16, que consomem até 100 kWh. Então o custo dessa pessoa vai ser reduzido pela metade. Outras pessoas que pagam de 101 a 200 kWh, vai pagar R$ 12, por esse consumo. Muitas dessas pessoas também estavam pagando R$ 16, porém também tem que ser justo. Tinha algumas casas de grande porte, nesses setores, poderiam estar pagando R$ 8. que a gente vai pagar R$ 12 também. Vai ser justo. Você vai pagar pelo seu consumo. O que você consumir vai ser um porcentagem do seu consumo. Então se você economizou na sua energia, você vai economizar na sua taxa de iluminação pública também. E quem gastar acima de 201 kWh, vai pagar R$ 16, nada mais do que isso. Então o município já cobrava R$ 16, da taxa de iluminação pública, em uma grande parte da cidade. Então muitos desses vão ter a possibilidade de abaixar o valor da sua taxa. Se consumir até 200 kWh, só paga R$ 12. Quem consumir até 100, paga R$ 8. Então é uma grande possibilidade de baixar. Alguns sim, vai ter um raio justo, porque é aquilo que eu estou falando. De repente eu tenho uma casa bem confortável, num setor onde estavam pagando R$ 8, e o meu consumo é acima de 200 kWh, eu vou pagar R$ 16. Mas muitos também vão pagar R$ 8. É exemplo de muitas casas que não fechadas, comércio fechado, que estavam pagando R$ 16, hoje vai pagar R$ 8. Então não houve aumento, foi uma inclusão, com a inclusão desses 4.700 residências que não estavam pagando, o município não vai ter que tirar dos cofres para poder passar para a Enel. Então o que o município vai arrecadar vai ser exatamente o que a Enel está cobrando. Aliás, Nani Nelson, a semana que vem eu vou estar enviando um ofício, um requerimento na verdade, para a empresa Enel. Eu quero saber a quantidade de postes com luminárias que ela está cobrando do município. Mensal. E o valor mensal de cada lâmpada dessa que ela está cobrando. Porque eu não acredito na quantidade de postes que a Enel está cobrando do município. Eu acho que o município pode estar pagando uma conta que não é nossa. Nós estamos pagando uma conta que não é nossa. Então vão ser dois requerimentos. Um ofício para a Enel e um requerimento para o Executivo para que faça uma contagem real dos postes da cidade que contém luminária. Não importa se a lâmpada esteja queimada ou não. Se a queimada o município vai ter que recorrer ela. Mas o município só pode pagar por onde há lâmpadas. E eu creio que a Enel não tenho certeza. Eu creio que a Enel está cobrando por postes. Então tem muitos postes que não tem luminária, não tem lâmpada, e nós estamos pagando essa conta. Cabe ao município também colocar essas luminárias, colocar lâmpadas e dar qualidade na iluminação pública para o cidadão de Forá que paga seus impostos, que paga suas taxas. A gente fala também com o vereador Eurides Laurindo, ele que foi voto contrário na manhã de hoje aqui na Câmara Municipal. Vereador, o que justifica o seu voto sendo voto contrário a este projeto de lei enviado pelo Executivo? Pois bem, nós, na condição de vereador e presidente da Comissão de Justiça, nós buscamos conduzir o processo da melhor forma possível, ouvindo os vereadores de situação e de oposição, ouvindo, buscando informação junto à administração, do município, através do secretário da Administração, o secretário de Controle Interno, e nós chegamos ao entendimento que da forma que ele estava, o projeto foi feito de uma forma muito ruim e foi feito algumas alterações, teve alguns avanços, porém, dentro desses avanços, estão dizendo que está apenas incluindo as casas que foram construídas durante esse longo desses dez anos e foi aprovada a CIP na nossa cidade. Porém, nós não entendemos dessa forma, porque ele não mexeu nos valores, mas mexeu na tabela, mexeu na tabela de quilovatts. Na lei anterior, tinha residências das pessoas carentes e a confunia de 0 a 50 que não pagava nada, agora é pagar. Na maioria do povo pagava de 8 a 12 reais, na maioria vai pagar 16, não vai aumentar. Mas houve avanços, porém, nós podemos perceber que a prefeitura estava recebendo em torno de 908 mil reais e vai, agora com essa nova lei, ultrapassar 230 mil reais mês. Inicialmente, vai receber em torno de 200 mil, 210 mil. Porém, tem os lotes, os lotes também irão pagar 16 reais. Na lei anterior, os lotes que não tinham rediluminação não pagavam. Agora, todos os lotes irão pagar 16 reais anualmente. Isso, nós temos em torno de 11 mil lotes. Somando isso, vai dar em torno de uns 200 mil reais. Diluindo mês, vai dar uns quase 20 mil por mês. Em torno de 17, 18 mil reais. Então, somando isso, vai dar uns 220. Quem recebia 98 passar para 220, lógico que houve aumento. E muito, 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 muito. Hoje, nós, acompanhando aí no popular, o prefeito de Minasul foi afastado pelos vereadores por ter aumentado a contribuição de iluminação pública por decreto. O nosso prefeito também fez isso recentemente. Aumentou de 8 para 16, dando um aumento de 100%. Agora, mais esse aumento. Então, infelizmente, quem não entende que não está tendo aumento é porque não tem conhecimento de matemática. Infelizmente. Não precisa saber muito para ver que está tendo um aumento real na contribuição da iluminação pública no nosso município. O senhor, enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o que fazer nesse momento que o projeto foi aprovado, existe algo a ser feito? Não, agora o projeto vai ser encaminhado para o prefeito para a sanção. Não tem mais o que fazer. Nós buscamos conduzir o processo na melhor forma possível dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade e da forma que foi aprovado. Infelizmente, ele está correto, está constitucional e só cala o prefeito agora promulgar e encaminhar para o Tribunal de Pontos e para a viagem da legalidade, mas ele vai ser totalmente legal porque a nossa setoria jurídica nos deu um embasamento e é constitucional. Nova Visão TV acompanhando o trabalho do Legislativo aqui na Câmara Municipal na cidade de Forá, a TV que você vê através da NET. A Câmara Municipal A Câmara Municipal